Música Vamos dar início a essa terceira mesa, nesse evento, chamada de parto, nascimento e o feminino através dos tempos, ganhos e perdas. Então, inicialmente, a professora Eliana Amaral, professora titular de obstetrícia do Departamento de Tócolos e Ginecologia da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, vai falar sobre atendimento ao parto através dos séculos e a relação com a mortalidade materna. Obrigada. Eu já estive aqui ontem e já gostei bastante do que eu ouvi. Parece que meio que combinei, como se eu tivesse combinado com o Alexandre. Eu tenho 20 a 25 minutos, não vou dar conta, tenho mais slides do que cabe, já saibam. Então, não fiquem assustados, vai ser assim mesmo. Mas eu não consegui, eu tentei ao máximo encolher. Sou professora, vou mostrar slides, mas acho que vai dar certo. Na questão da discussão do nascimento da assistência ao parto, existe uma terminologia que, aliás, foi usada pela Amanda agora há pouco, e que a OMS também usa, que é falar do parto respeitoso. E eu gosto disso. Eu acho que isso é uma maneira bem legal para a gente se referir ao assunto. O meu assunto é falar da assistência ao parto através dos tempos e sua relação com a morte materna. Então, é isso que eu vou fazer. E para começar, eu vou contar a minha história. Aliás, a minha história, como o Júlio já estava contando, tem a ver com a ofensa do Júlio, porque nós temos um coparentesco. Primo do primo do primo, sabe? Mas a minha história, aquela fotografia está como médica, porque eu não resolvi ser obstetra depois de ser médica. Eu resolvi ser médica porque eu queria ser obstetra. E como é que eu descobri o que é obstetrícia? Quem aqui conhece enciclopédia Barça? É de uma certa geração. Denota uma certa geração. Eu sou da geração da enciclopédia Barça e volumes na estante. E eu abri a Barça, literalmente isso, não estou inventando essa história. Eu abri a Barça, quando eu era adolescente, descobri o que era obstetrícia e disse, eu gosto disso, é isso que eu quero fazer, tem que fazer medicina. Então, foi isso que eu fiz e por isso eu fui fazer medicina. Então, essa é a minha história do porquê é que eu virei obstetra. Então, de fato, está não só no meu DNA, está, sei lá, está em mim. Aí eu tive a sorte de, quando fiquei grávida, ter uma boa evolução durante a gravidez, ter um excelente obstetra, que no caso é o titular de obstetrícia que é o Faundes, que foi meu obstetra, que é uma pessoa muito tranquila, quem conhece sabe a história do Faundes em termos de assistência ao parto, do trabalho que é natural para ele, com as enfermeiras obstétricas no Chile, no caso, e era esse o plano. Eliana, você aceita? Vamos fazer seu parto junto com a Ximena, que era uma enfermeira obstétrica? Vamos, claro, está ótimo. Só que aconteceu que minha filha nasceu no dia das mães. E a Ximena, então, foi viajar para encontrar a filha. Então, a Ximena não estava lá. E, então, essa é a Mariana, que é a minha filha, que nasceu de parto vaginal e que, para mim, me traz a possibilidade de falar com uma experiência pessoal. Então, eu não estou falando só da teoria de uma professora, que agora é titular, mas sim de alguém que tenha uma história em que isso realmente, para mim, está marcado. Eu gosto muito dessa parte da minha ação. Bom, a questão das... Ops, parece que pulei um slide. A questão, então, da assistência ao parto através dos séculos ou através dos tempos, a gente tem uma grande virada, que é mais ou menos nos anos 30, quando, de fato, o aparecimento de procedimentos de asepsia, o acesso à cirurgia, anestesia, antibiótico-terapia, transfusão, uma série de intervenções, mudou a questão da mortalidade. Estima-se que a mortalidade materna natural, sem intervenção nenhuma, seja em torno de 2 mil a 3 mil mulheres por 100 mil. Então, fazendo a conta, vira 2 a 3 por 1 mil. E é muita coisa. 2 a 3 mulheres por 1 mil morrendo no natural é muita coisa. Esse é o número, então, que as intervenções foram baixando. Além das intervenções, de fato, com a coisa da hospitalização, anestesia, etc., etc., tem toda uma evolução social que vai fazer diferença e o ativismo que vai fazer diferença a partir daí. Outras questões relacionadas, então, ao progresso das condições de vida e de renda, também vão influenciar e foram ajudando a baixar essa taxa de mortalidade materna. Então, existe uma mistura de fatores associados a isso, e os fatores não são exclusivamente os fatores, vamos dizer assim, clínicos, ou que estão associados a essas intervenções. Mas existe hoje uma coisa muito importante, e se o tempo permitir, eu vou pôr um certo foco nisso, que é a importância da integração das ações no sistema de saúde. E aí foi muito bom a Amanda estar aqui e ter falado para a gente logo antes, porque é essa articulação das ações, e é esse contínuo do cuidado que vai fazer uma grande diferença na situação atual que a gente vive. Esse é um slide também de tendência que mostra, nos Estados Unidos, a tendência e a mudança da tendência, e o que acontecia antes, então, dos anos 30, depois dos anos 30, está escrito lá uma série de procedimentos, é mais ou menos a mesma história, mas a questão desse slide é a gente ver em pretinho o nome ou a siglazinha associada aos países, que daqui fica para mim muito difícil de ver, e eu não tenho um apontador, mas o Brasil está naquela série de nomes mais alta, que nesta época desse trabalho, que foi um trabalho divulgado pela OMS na época, o Brasil estava, então, um pouco abaixo de 100 mulheres por 100 mil que morriam. Hoje nós estamos mais baixos que isso, acho que já foi citado aqui hoje, em torno de 50, 60. Ok, então, a partir de 90, teve uma segunda virada nessa conversa, que foi quando começou a ficar clara a importância da integração do sistema e da integração do cuidado, desde os fatores relacionados à mulher e ao seu acesso, por sua opção de acesso ao sistema, quanto àquilo que o sistema de saúde pode oferecer. E no Brasil, falar de sistema é muito fácil, porque existe um sistema. Está cheio de países aí, onde a falta de sistema mata as mulheres. E não é a situação do Brasil. Então, nós temos uma obrigação ainda maior de mudar a realidade. Nós temos faca e o queijo na mão, e o que não funciona é a articulação da coisa, é o processo. Bom, tem uma publicação muito famosa, que se chama Too Far To Walk, que fala para nós disso, da dificuldade da distância numa situação, então, que aumenta o risco de mortalidade materna. O problema é, então, que essa distância ou essa dificuldade de acesso, que é muito clara na África, particularmente no Brasil, muito clara, por exemplo, na Amazônia, até no centro do país, em vários lugares do norte, mais clara do que aqui, obviamente. Isso não é o problema de distância em si. As mulheres morriam por complicações da gravidez, mas elas chegavam já às instituições num quadro clínico extremamente severo, difícil de recuperar. Então, esse tempo entre começar a não se sentir bem, a ter problemas e ser tratado, era muito grande, o que levou, então, à clareza para a Organização Mundial da Saúde, que um foco tinha que ser começar a investir, de fato, em cuidados obstétricos de emergência, que era uma necessidade e que já não bastava mais apenas a organização no sentido de ter o acesso primário, vamos dizer assim, ao cuidado, mas a necessidade de um cuidado mais secundário ou terciário. Então, existe esse modelo chamado modelo das três demoras, que diz por que as coisas não dão certo e elas podem não dar certo numa fase 1, porque existe demora na decisão da procura do cuidado, na fase 2, porque demora chegar na unidade de saúde, na fase 3, porque demora receber os cuidadosos, e cuidados adequados. E aí, de verdade, a piora de qualquer uma, a dificuldade de uma série de coisas pode levar essa mulher à demora na decisão de procurar o cuidado, não porque ela não quer ir, ou até porque ela quer ir, mas ela, por exemplo, não confia no hospital, como foi dito hoje aqui, quer dizer, ela não confia na estrutura que ela tem, ela ouve dizer, isso é muito conhecido, particularmente em países africanos, onde quem vai para o hospital, entre aspas, morre, porque normalmente, como se dá luz em casa, quem vai para o hospital está muito grave, existe uma alta taxa de mortalidade. Então, isso cria um ciclo vicioso de percepção de que o hospital é um lugar para morrer, quando, na verdade, não é essa a situação. Então, o que esse modelo nos ajuda a entender, e a lógica dele, e a percepção hoje sobre o cuidado em saúde materna, é que as questões relacionadas à distância, ao acesso por decisão e autonomia, aspectos sociológicos, antropológicos, a questão do cuidado em si, organizado dentro do que a gente tem de espectro de assistência médica, tudo isso não está separado, está junto, existe uma sequência causal. Existe uma sequência, e isso impacta a família, a comunidade, o próprio sistema, e os profissionais que estão lá dentro. Os profissionais nada mais são do que parte desse sistema, eles não vêm de outro lugar, eles não estão isolados de tudo isso, tudo isso está impactando a todo mundo. Na fase 2, que foi aquela fase de dificuldade, a fase em que você tem uma certa demora em receber o cuidado, duas coisas, duas intervenções que se estudou, e aqui são só exemplos para dar para vocês, efeito de intervenções em utilização do serviço, se isso baixa a mortalidade materna. Então, isso é um gráfico, para quem não está acostumado com ele, só para dizer que o fato daquele quadradinho azul lá de baixo, estar para o lado de cada linha, significa que utilizar serviço de saúde, sim, está associado à redução da taxa de mortalidade materna, nessa perspectiva mundial. E que também, fazer o parto com profissionais de saúde qualificados, também faz a diferença. uma questão importante é que, qual é o tempo necessário para esse acesso para garantir a sobrevida ou para não pôr muito em risco a vida da mulher? A questão da hemorragia pós-parto é o grande medo, falando da mulher. Se a gente falar do neném, a coisa é um pouco diferente. Mas, do ponto de vista da mulher, para a criança seria um tempo menor, porque os acidentes eventuais que acontecem, eles podem ter evolução ruim rápida, mas, para a hemorragia pós-parto, a morte pode acontecer entre duas a cinco horas, o que significaria que uma atitude de percepção do problema e ação rápida vai evitar essa morte. Então, hoje, esse é um discurso muito forte entre nós, e é uma preocupação muito grande em que a identificação, quando acontece um problema, seja rápida, e que tenha acesso a rapidamente tomar a ação. e isso depende, então, de um sistema bem organizado, bem constituído, e de profissionais treinados para identificar que essa coisa está, como eu digo, está dobrando o cabo da boa esperança, saber identificar a hora da virada. Essa é a sacada, é o feeling que a gente tem que ter como profissional da saúde. E essa sacada se adquire com experiência. Essa sacada não quer dizer só o médico, como eu disse, é profissionais da saúde, às vezes até a pessoa que está na recepção já tem essa sacada. Isso é um olhar que quem tem experiência vai adquirindo. Sabe-se que, de acordo com as taxas de morte materna, e vamos lembrar, então, que o Brasil está lá mais ou menos naquele cordeir rosa entre os 50 e os 100, provavelmente hoje mais perto do que 50 do que dos 100, as causas de morte materna que estão em primeiro, ou em segundo, ou em terceiro lugar vão mudando. E se for muito maior do que os 50, então, estamos lá na categoria vermelha, vejam lá que na terceira linha aparece um termo parto obstruído, que é, então, que são as dificuldades durante a evolução do trabalho de parto, que ao não ter como resolvê-las ou demorar muito resolvê-las, isso põe em risco a vida das mulheres. Onde isso acontece? Onde o acesso é realmente muito difícil, impossível, ou por razões culturais as pessoas não procuram, etc., etc. Então, este é um padrão para locais de alta mortalidade materna, onde aparece o parto obstruído e onde a hemorragia tem um papel relevante, quer dizer, o sangramento após o parto tem um papel relevante em levar à morte das mães. A depender, então, da evolução disso, você está numa situação onde baixou muito a taxa de morte materna, as causas são outras. E agora vamos lá no verdinho, onde são os países que seriam os mais desenvolvidos nesse aspecto, que tem as taxas que nós gostaríamos de ter, porque nós temos condições e não chegamos lá. Para a gente chegar lá, vamos lembrar que, a partir daí, as mortes maternas começam a ter relevância às causas indiretas, quer dizer, as doenças prévias quando as mulheres engravidam, ou doenças que elas nem sabiam que elas têm e descobrem durante a gravidez, como cardiopatia, doença do coração. As pessoas vão postergando, estão hoje dando à luz mais tarde. Então, isso é um outro fator, porque certas doenças vão se manifestar mais tarde. Então, muda completamente o padrão do que está causando a morte materna e como é que você vai intervir para resolver este problema. A segunda causa seria hipertensão, neste padrão, e infecções. Então, isso se acompanha de outros indicadores de assistência pré-natal, que daí vai ser já 100%, nós não estamos em 100%, mas a assistência pré-natal não é baixa no Brasil, e nós temos um predomínio absoluto de partos hospitalares. Então, as complicações durante o parto, elas ocorrem mesmo nas melhores condições de vida. E esse é um problema. A perspectiva anterior da Organização Mundial da Saúde era que eu conseguia facilmente classificar o joio do trigo e saber que, ok, se você não teve complicação na pré-natal, não vai acontecer nada no parto. Isso não é bem assim. Isso é a maioria, mas não é todo mundo. Isso não é uma garantia. Então, existem complicações no parto que ocorrem mesmo nas melhores condições de vida e mesmo nas melhores condições clínicas. Então, a maioria das mulheres com fatores de risco não tem problema no parto. Então, às vezes, o pessoal fala assim, ah, mas a paciente é de alto risco, então, o parto vai ter que ter essas características de intervenção. Não tem nada, uma coisa fica com a outra. nada, nada. A paciente que tem uma doença clínica, se ela está bem, nada muda em relação à possibilidade do parto dela. Não, se ela não está bem, é outra história, tem situações clínicas especiais. A maioria das complicações graves acaba acontecendo em mulheres sem fatores de risco conhecidos. Isso acontece também. Então, isso deixou, de modo geral, para organizar uma boa qualidade da assistência em obstetrícia, deixou a gente com um micão na mão, porque ficava mais fácil quando a gente achava que dava para classificar as pessoas de uma maneira mais simples. Então, o potencial de predição e prevenção da complicação obstétrica na verdade é baixo. Isso significa sistema esperto, profissional esperto para tomar atitude na hora que ela aparecer. No Brasil, então, a gente tinha em 90, 140 por 100 mil mortes maternas, estamos aí em torno dos 60, mais ou menos, para arredondar, e a nossa meta do milênio, voltando, a nossa meta do milênio deveria ser chegar a 35. É muito mais fácil sair de 140 para 60. Muito mais fácil. As intervenções são mais sociais, elas são intervenções de educação, elas são intervenções mais fáceis de serem manipuladas. Agora, a porca torce o rabo, que é uma expressão da minha geração também. Então, o negócio aqui encrenca, porque isso tem a ver com esse ajuste fino. E agora nós estamos na fase do ajuste fino. E a morte é apenas a ponta de um iceberg. De fato, o que a gente tem trabalhado hoje é com o Nirmis, que é a quase perda, mulheres que ficaram doentes, gravemente doentes na gravidez, e que não morreram, uma das boas razões é porque elas são jovens, elas têm capacidade de reação. Então, a identificação desses casos é muito importante e é nisso que nós estamos pondo foco hoje, porque nos ajuda a melhorar a qualidade da assistência obstétrica em geral. E é uma expressão que veio da aviação. Em 2005, a gente estudou, então, aqui em Campinas, morte materna e morbidade materna grave, que é o Nirmis, e descobriu que tinha 23 ou 24 vezes mais casos graves do que morriam. Qual a implicação disso? A implicação disso é que o fenômeno se torna muito mais observável, porque se eu tenho apenas um por mil nascidos vivos, a morte materna nesse período foi 0,89, vou arredondar para um, um por mil nos partos que nascem vivos, que a mãe corre o risco de morrer, o que é um número muito baixo, se eu falar que eu tenho 21 de mulheres que estão gravemente enfermas, esse negócio vai causar outro impacto. Então, a lógica de trabalhar, até porque é o que nos interessa, e essa mulher eu posso entrevistar, inclusive, a sua família e entender em condições mais adequadas o que aconteceu. Então, a gente tem trabalhado muito com o Nirmis, esse foi um trabalho inicial, em que a gente viu que, de fato, as complicações que causavam eram aquelas que a gente já imaginava, mas o que interessa é que os comitês de morte materna aqui da região foram os juízes da causa, não fui eu, não. Os comitês de morte materna, a gente trabalhou com os comitês e os comitês decidiam se eles achavam que houve demora no atendimento, que tipo de demora. Eles acharam, na verdade, que desses casos todos, não foi a maioria que teve demora, foi a minoria. Isso é, tinha uma série de coisas que não teria como ter evitado chegar naquele ponto em que chegou, vamos dizer assim. Mas, quando há demora, a maior demora, ou 50%, um pouco mais, é em receber o cuidado. De novo, o nosso problema está debaixo do nosso nariz. E, ah, é porque todo mundo é negligente e as pessoas são irresponsáveis? Não, gente, não é. É porque existe uma necessidade de tomar uma consciência disso, que é uma consciência coletiva, de todos os profissionais, de todos os níveis do sistema. Não existe aquele limite, essa é a minha responsabilidade, aquela é sua. Se for assim, tem que estar muito articulado para saber onde termina um e começa o outro. Então, existe uma necessidade de uma outra forma de lidar com isso. Então, aprimorar os serviços de saúde foi apontado como uma grande coisa que precisava ser feita naquele período. Então, gente, caso grave ou morte é só um pedacinho que corresponde aí no máximo a uns 2% de tudo que acontece na gravidez, a maioria não é isso. Não é isso, mas pelo menos 15% tem alguma complicação. Nessas, o olho abre desse tamanho. Aí ela não tem complicação, eu estou acompanhando no pré-natal, mas chega lá uma hora que alguma coisa acontece, ela vira do outro lado. Não existe virar, sou verde, fico verde. A percepção contínua e avaliação contínua de se algo está mudando é na gravidez e é no parto também. Esse mesmo estudo foi realizado no Brasil, foi um esforço enorme, muito interessante, da rede que o Guilherme coordenou e mostrou números similares, só para vocês saberem que existe, porque de fato foram estudadas 83 mil partes no Brasil inteiro e isso mostrou muita coisa. E mostrou, por exemplo, que a ausência de UTI em alguns desses centros de referência aconteceu naqueles, foi encontrada naqueles centros que de fato não estavam oferecendo o melhor cuidado. então a gente tem a necessidade também desse cuidado qualificado e eles encontraram os mesmos tipos de demora e aí aproveito e agradeço o Rodolfo que é autor desse trabalho e alguns dos slides então eu aproveitei para juntar com os meus. então a MS tem recomendado o uso do NIRMIS como uma estratégia para olhar mais profundamente sobre o problema e a lógica é trabalhar em rede, é trabalhar em todo mundo junto, é trabalhar com o sistema e trabalhar então com os movimentos sociais que possam participar também dessas atividades. E aí eu vou dar o depoimento de quando a gente faz... quem aqui faz parte do Comitê de Morte Materna? Só ela. Existe a presença dos representantes dos conselhos profissionais dentro do Comitê de Morte Materna? Existe o convite, não existe a presença. Essa é uma necessidade. Nós precisamos colocar os conselhos profissionais frequentando, porque às vezes eles estão no papel, eles não estão na presença. Então a OMS, gente, saiu de uma fase em que ela dizia que bastava, entre aspas, para reduzir a morte materna, oferecer um treinamento mais básico para as pessoas que faziam os partos e aí, no caso, mais as parteiras tradicionais, para entender que precisa mais do que isso. Hoje ela tem um discurso muito claro da necessidade de articulação do sistema de saúde e o que estão chamando de quarta onda de prevenção, que é a questão da qualificação do cuidado reduzindo o desrespeito. Então a palavra respeito, como eu disse, ela aparece, reduzindo o desrespeito e os maus tratos. Então é uma cadeia evolutiva dentro desse processo de qualificação. A gente está, então, aqui discutindo... Meu horário, Jorge? Eu ouvi. Eu vou ter que assassinar a segunda parte, mas tudo bem, já que eu tinha que falar da parte histórica que eu falei. Nós estamos aqui para falar dessa coisa que é uma certa, vamos dizer assim, um certo contraste, tensão, não gosto de nada disso. Dessa discussão do parto como um evento familiar e social versus o parto como risco, eu acho que não é isso, acho que as duas coisas estão juntas e a gente vai ter que aprender a trabalhar com elas juntas, porque as duas coisas existem. Não adianta a gente só enxergar um lado e a gente só enxergar o outro. Isso é cegueira, não é o fato. Então, é nesse equilíbrio que eu acho que a gente tem que chegar e esse equilíbrio depende de qualificar o cuidado e qualificar o cuidado tem a parte técnica, tem a evidência científica, mas tem a culturalmente competente, tem a necessidade de uma comunicação adequada e nós estávamos conversando, eu e o Jorge, sobre quando a gente abriu as maternidades para a presença dos acompanhantes e alguns dos nossos colegas, às vezes em posição de comando das instituições, em pânico, achando que aquilo ia gerar uma polvorosa na instituição e aquilo só gerou uma coisa, do ponto de vista, por exemplo, de queixas, de como as pessoas se comportavam e o que faziam com as mulheres, é o contrário. Porque quem acompanha percebe a dedicação da equipe para o resultado e passa a ser seu parceiro naquilo. Então, o que aconteceu, ele estava falando a mesma coisa lá e foi a mesma coisa que eu vivi aqui, é o oposto disso. Eu não vou falar isso porque era um parto desrespeitoso, porque a Amanda falou. Então, desde 1998, a gente abriu, entre aspas, as portas do caísme para começar os acompanhantes a participarem desse processo, adotando todas essas práticas que são recomendadas pela Rede Segonha para todos os partos. Havia, sim, já a experiência do parto de cócoras. Alguém aqui pode ter nascido de cócoras ou parido de cócoras, o meu sem fim. Talvez sim. Mas não era para todo mundo. Isso não era a rotina. Então, isso se tornou rotina. Então, essas rotinas hoje preconizadas para a gente, elas estão em implantação já faz tempo. E o nosso objetivo maior é formar uma geração de médicos, alunos, residentes, que tenham vivido isso. Porque é muito difícil. Estava falando para o Jorge. Hoje eu pergunto para os meus alunos quem nasceu de parto vaginal e quem nasceu de cesárea. E mais 50% nasceu de cesárea. Eu nasci de parteira, by the way, como diria em inglês, by the way. Eu, na minha família, nasci de parteira, o médico não chegou à parteira do hospital que fez meu parto. Então, deve estar também nas origens da minha história. Enfim, nosso objetivo é que vivam isso. Vivam isso dentro da instituição para que eles entendam o que é isso por vivência. Então, apesar de ser uma maternidade universitária de referência de alto risco, vamos que vamos. Vamos fazer o que dá. Não tem quarto isolado, não tem cadeia, não tem importância. Vai fazendo. Se ficar esperando o quarto, a cadeira, a parede bonita, o armário bonito do PPP, não vai sair. Então, a gente tomou a atitude, uma decisão de grupo, de que era assim que ia acontecer. As mulheres ficaram muito satisfeitas com esse fato, mas é ótimo. Os profissionais sempre reclamões. Sempre reclamões, achando que não estava tão bom assim, mas existia na época uma grande tensão, porque, na verdade, os obstetras e as enfermeiras tinham uma grande demanda para a oferta de analgesia para os pacientes que precisavam, e nós tínhamos uma carência por causa do número de profissionais de anestesia. Hoje a gente trabalha em um outro ambiente físico, nós temos um PPP, que é esse quarto que a Amanda se referiu, a facilidade, então, de ter um parto praticamente verticalizado com essa cama de parto. isso é anexo à sala da emergência se eu precisar colocar paciente em cesárea, então fica muito fácil, e permitir a interação do aluno, das enfermeiras, dos residentes, de todo mundo junto, com a presença contínua do acompanhante, que, na nossa realidade, essencialmente é o pai. É isso que elas querem, o pai da criança. E é essencialmente ele que participa e tem sido uma vivência muito gostosa. Nosso protocolo de assistência está publicado, então, no site do CAISME, e isso vem, não vem de um dia para o outro de uma pessoa, isso vem de um monte de gente que pensou isso ao longo do tempo, gente que valoriza as coisas dessa forma, e a gente, então, tem tentado continuar nisso. Como o meu tempo vai terminar, eu vou só passar os desafios. Acho que nós temos alguns desafios para enfrentar, para ter uma assistência qualificada e compartilhada. Então, ter médicos, enfermeiras obstétricas ou obstetrizes, o nome pode mudar. Bem treinados, competentes, compartilhando e complementando o cuidado, respeitando as especificidades profissionais. Eu acho que nós precisamos construir isso. Esse espaço não existe. Neste país, esse espaço não está existindo. Nós precisamos achar onde ele fica, saber lidar com ele. Vou passar. Um outro, redefinir critérios para baixo risco no cuidado e a isso, na gestação, no trabalho de parto e parto. Isso eu acho que é uma grande responsabilidade, na minha opinião, sim, do Ministério da Saúde. Que é a discussão sobre os limites do que é possível, em que condição, etc. Que é essa coisa da organização da assistência. Um desafio 3, reavaliar continuamente esse risco sem ultrapassar os limites de segurança materna e fetal para um lado ou para o outro. Quer dizer, nem de mais, nem de menos na conta. E esse na conta vai ter que ajustar o discurso do que nós achamos na conta. Porque há uma diferença de percepção do que é na conta. Então, nós precisamos trabalhar nisso. Essa é a portaria de maio do Ministério da Saúde, onde, desculpa, essa é o Nascer no Brasil, já foi citada essa pesquisa aqui hoje. E ela traz uma série de dados, mas o dado que eu queria, na verdade, já tem sido bastante divulgado, eu quero fixar só no Corde Rosa. tem um monte de ações do lado da mulher que não estão adequadas nas proporções que se esperava. Entretanto, quando eu parei para olhar esse dado e vi o lado da criança, me assustou. Por quê? O contato pele a pele é baixíssimo. Não importa se o parto é de baixo ou de alto risco. E isso é um problema sério. A não instalação da amamentação tem uma consequência em saúde inquestionável. Então, oferecer o peito na sala de parto quase não está acontecendo e isso é um problema sério. E isso nós precisamos também botar na nossa agenda como rapidamente. Eu vou pular, como eu disse, e vou falar um minuto, que eu já devo ter passado os meus 25, sobre preparar melhores profissionais. Existem estratégias para isso, que na literatura já se mostram eficazes. Uma delas é a checklist de segurança, o Ministério da Saúde tem um checklist para trabalhar de segurança, mas o mais importante de checklist não é o checklist, é o processo educativo que vem com o checklist, de implantar, de discutir o resultado. Então, gente, não é o instrumento, é o processo. E o tempo todo o nosso problema é o processo. Então, é aprender a trabalhar com esses processos de forma multi, inter, trans, o que quisermos, disciplinar, profissional, tudo. Fazer feedback faz diferença entre profissionais, promover a autorreflexão, ter um plano de ação para melhorar em conjunto, isso faz diferença, treinar, e aí o Ministério, eu vi que apareceu, aquela coisa da, quem está trabalhando junto, as instituições, eu vi o Einstein, e eu sei que está nisso, a história do Einstein, a gente precisa certificar os profissionais e confirmar a qualidade do cuidado, eu vou passar. E acho que a gente faz aquilo, se a gente repetir várias vezes e pensar várias vezes, nós vamos fazer isso da melhor maneira e vamos fazer da forma excelente, e é esse o nosso objetivo. então eu queria terminar dizendo isso, que eu acho que a questão da assistência hoje é o nascimento, ela vai do branco ao preto, ela tem, mas não dá mais para a gente ficar trabalhando com mocinhos e bandidos, o bem e o mal, não existe isso, a gente precisa achar o intermediário, são muitos tons de cinza, segundo o Jorge, não deve ser 50, deve ser mais que 50 de tom de cinza, a união e a forma de criar diálogo é que vai nos levar para algum lugar, porque definitivamente o que está levando a maus resultados é a falta de um processo articulado de atenção, e eu não estou falando só de morte, eu estou falando às vezes de morbidade, e eu me foquei na mulher, mas também é no recém-nascido, então eu acho que esse é o nosso papel, é procurar esse lugar de consenso e esse lugar de diálogo. Obrigada, e acho que aqui tem sido. Obrigada.